Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade Cotidiano. Ela é considerada a mãe de todas as virtudes, nos ajuda a fazer escolhas acertadas e nos encaminha para um fim que é bom. Alguns a chamam de discernimento, outros de sabedoria prática. Hoje vamos conversar sobre a virtude da prudência. Para este bate-papo eu recebo o filósofo, psicanalista e professor Carlos Dravin. E você pode participar conosco pelo telefone 3469 2531 ou pelo WhatsApp 99642 8473. Dravin, boa noite. Boa noite, Padre Márcio. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui novamente para essa conversa agradável. Hoje falando sobre a virtude da prudência. O que é a prudência? Bem, a prudência, de uma maneira mais simples, mais comum, que praticamente todos entendem, a prudência é a precaução. É tomar cuidado com a vida, evitar os riscos, evitar os perigos. Essa é a ideia de prudência que acabou prevalecendo na nossa época. Embora não seja essa ideia de prudência predominante na grande tradição filosófica, na grande tradição de sabedoria ocidental. Hoje quase que se identifica a prudência com a precaução. Por exemplo, dirigir com prudência, ter prudência no trânsito. É dirigir tomando cuidado para você não ferir os outros, matar os outros, nem a si mesmo. Mas a prudência é muito mais do que isso. Agora, originariamente a prudência era considerada uma virtude, vamos dizer, intelectual. Uma virtude que me ajuda a deliberar bem, né? É isso mesmo. Na classificação antiga das virtudes, é uma classificação que vem desde o século VI a.C., na Grécia. Essa classificação das virtudes estabelece quatro virtudes fundamentais, as chamadas virtudes cardiais. Que seriam exatamente a temperança, a coragem ou a fortaleza de ânimo, a prudência e a justiça. Bem, Aristóteles, que fez um estudo talvez mais articulado, mais sistematizado, ele é um dos fundadores da ética. Aristóteles vai colocar a prudência como uma virtude intelectual. Porque as outras virtudes sem a prudência acabam se tornando virtudes cegas. Então, a gente poderia dizer que a prudência é a visão das outras virtudes. É fácil de entender isso. Por exemplo, a coragem. A coragem, para Aristóteles, não se confunde nem com a covardia, é claro. E todo mundo sabe que uma coisa é coragem, outra coisa é covardia. Mas também não é a temeridade. O lançar-se loucamente, digamos, num risco impensado. Então, a coragem é uma espécie de busca de um caminho intermediário, justo meio, dizia Aristóteles. Bem, mas a questão é como discernir o que é a coragem em determinada situação. Uma coisa é a guerra, outra coisa é a vida cotidiana, outra coisa é o trabalho. A prudência, ao nos ajudar a discernir os contextos, é que determina o que é a coragem num contexto ou no outro. Nesse sentido é que eu falava, que ela é uma virtude intelectual. É a virtude do discernimento. Nessa perspectiva, eu trago aqui a participação da Raquel do Carmo. Vejo a prudência como a virtude gênese, que orienta e sustenta as demais. Como uma bússola, ela nos aponta o norte do sentido da vida, ordenando e dispondo os meios que nos são necessários para alcançá-lo. Obrigado pela participação, Raquel. Tenho aqui também a participação interessante do Alexandre Gonçalves. Se denominamos a experiência também sabedoria prática, quer dizer que a experiência de vida é fundamental para as ações prudentes? Como os jovens podem vivenciar a prudência, sendo que ela não se aprende por teoria, bem como são dotados de pouca experiência de vida? Então, Dravin, como que os jovens podem ser prudentes? Pois é. Ou a prudência não é uma virtude própria da juventude? Olha, nenhuma virtude se aprende por teoria. Não existe um curso de ética, a não ser um curso de filosofia, não é sobre ética. A ética é um hábito, a ética é um exercício, a ética é um exercitar-se, e é um exercitar-se que se dá na vida, se dá no cotidiano. Então, é verdade que todas as virtudes e, sobretudo, a prudência, como, digamos, o olhar, a visão das virtudes, depende, de fato, da experiência. Agora, a experiência não é a mesma coisa do que a vivência. A vivência quantitativa, por exemplo, a pessoa que viveu 70 anos, ela pode ter vivido bastante, 70 anos, viveu mais do que alguém, evidentemente, de 30. Mas não significa que tenha necessariamente experiência, porque a experiência é a vivência refletida. Uma pessoa que não reflete sobre o vivido não é uma pessoa experiente. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a experiência, ela traz um aprendizado, mas o curso da experiência é também muito lento, né? É muito lento. Então, a gente pode dizer para o jovem que ele vai aprender errando. É errar, não é caminhar, é errância, é caminho, é caminhar. Então, aí ele vai errar, mas não basta errar, e nem significa absorver e perdoar todos os erros. É errar e pensar no erro cometido. E para isso é muito importante, e essa é uma crise que nós vivemos, é muito importante que o jovem tenha parâmetros, tenha referências a partir das quais ele pode diagnosticar os erros que ele vai cometendo. Mas não há como para um jovem não errar. Para o ser humano em geral. E para o ser humano em geral. Agora, seguramente, a virtude da prudência, no dia a dia, às vezes ela é tratada de forma meio moralista, né? Você tem que fazer isso, é logo você que deveria dar o exemplo, tem que ser mais prudente. Exatamente, eu acho que a ética é diferente do moralismo. Eu acho que a ética, e esse contexto em que nasceu a teoria das virtudes, inclusive da prudência, a ética, ela está profundamente vinculada à justiça. Portanto, profundamente vinculada à relação do indivíduo na construção da comunidade, na construção do bem comum. O moralismo é diferente, o moralismo está muito marcado pelo ressentimento. E o ressentimento é, na verdade, uma espécie de frustração, uma espécie de empobrecimento pessoal. Ao contrário, a prudência, ela implica em riscos. Ser prudente não é só deixar de fazer coisas, é também fazê-las, arriscá-la, arriscar, né? Riscar na vida, arriscar, enfim, na participação na sociedade. Agora, voltando aos jovens, é possível, claro, ao jovem também aprender a conhecer e praticar a vida na prudência, não é? Porque, às vezes, hoje, há muitos pensadores, há muita gente que analisa a vida do jovem como se ele tivesse trocado o amor pelo sexo, o que não é verdade. Eu acho que há indícios disso, mas há indícios daquilo também. Há muita gente que não vê que o jovem que está aí hoje, nós os criamos, ele é fruto dessa sociedade de consumo, ele não nasceu do nada. Então, é muito fácil, vamos dizer assim, julgá-lo, dizendo que ele vive uma vida líquida, sem sentido, é adolescente até os 30 anos, etc. Mas há muitos jovens, e eu conheço não só dentro da igreja, mas dentro da universidade também, que estão comprometidos com a vida e que vão aprendendo a ser prudentes. Não querem viver a vida somente no presente? Porque o homem prudente, eu acho que ele faz a síntese de passado, presente e futuro, não é? É, eu acho que antes de culpabilizar os jovens, nós temos que responsabilizar a sociedade. Como um todo. Como um todo. Porque a juventude, ela herda, tanto os nossos acertos, como os nossos erros. Portanto, nós temos que pensar que o jovem não pode ser o bode expiatório de uma história de erros, na qual nós, adultos e velhos, participamos. Com certeza. E eu acho que, inclusive, o seguinte, é verdade que o jovem, às vezes, pode ser imprudente, mas ele tem também uma virtude muito importante, que é a virtude da coragem, a audácia, a capacidade de criar. E muitas vezes, as pessoas mais velhas abdicam da coragem, da capacidade de criar, eles abdicam da própria vida. Os jovens erram, porque eles estão na busca de um caminho. E, às vezes, os velhos, ou os mais velhos, acham que não erram mais, porque abdicaram da própria vida. E abdicaram, sobretudo, da vida comum. Abdicaram da busca de uma sociedade mais justa. Mesmo que muitos nem acreditam nisso mais, né? Não acreditam mais. São desencantados. Com certeza. Desencantados. É engraçado quando você fala assim, eu me lembro do Vitor, que veio aqui recentemente, num programa sobre a juventude. E eu perguntava para ele assim, qual que é a marca da juventude? Qual que é o vínculo metafísico que possa unir jovem, velho, adulto, criança? O que o jovem tem de especial? Ele usava justamente essa palavra. Ou seja, o jovem tem a coragem. A coragem. Bom, eu queria aqui agradecer a participação da Sandra Mara. A prudência para mim é o respeito pelos sentimentos e pela vida do próximo. É saber tomar decisões certas no momento certo. E a virtude da paciência determina o que devo escolher e o que devo evitar. Bom, Dravin, nosso tempo está acabando. Mas a prudência tem a ver também com paciência? Tem a ver com paciência, porque a prudência está ligado inicialmente, quer dizer, quem introduziu a palavra prudência na linguagem filosófica, na nossa linguagem filosófica latina, foi Cícero. E Cícero, ele dizia que a prudência era essa espécie de antevisão, de antecipação do futuro. Portanto, ao invés de nos lançarmos de maneira afoita no presente, ter paciência na construção do futuro. Porque o futuro não é um destino que vem a nós, no sentido de que nós somos inteiramente passivos. Portanto, paciência não é passividade. Existe uma paciência ativa, porque nada nós podemos construir se nós não tivermos paciência. Inclusive paciência de escutar o outro, paciência de receber críticas. Todo esse tipo de paciência é uma paciência ativa, e não é apenas uma passividade, uma reação diante daquilo que nos acontece. Não há uma virtude isolada da outra, né? Não há. Acho que a vida humana é um todo, o ser humano é um nó de relações com o universo. Exatamente. Ok. Bom, e como é o seu dia a dia? Você tem procurado construir a sua casa, a sua vida sobre a rocha? Bom, vamos conversar mais sobre a virtude da prudência. Daqui a pouquinho, voltamos em instantes. Tchau, 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 tchau Amém.